2 de julho, alegria e paz quando as mulheres falam com Deus. Vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 34. Dô-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Jesus nos dá um novo mandamento, portanto, não é um convite ou um conselho. Para sermos discípulos de Jesus, necessitamos de uma identificação. Amar uns aos outros como Ele nos amou. A verdadeira cristã tem o coração dilatado para amar, como seu Mestre Jesus. Lembro-me das palavras de João Mohana, no livro Plenitude Humana. O que Deus falou para mim hoje, como posso aplicar em mim a vida? Só para a gente concluir, que é muito claro o que o Senhor nos fala neste dia, é que como eu posso amar com o amor de Jesus. Como? Ele era Deus, Ele tudo pode. Jesus, quando estava no meio de nós, Ele era Deus, sim. Mas Ele experimentava a nossa humanidade. E Jesus nos mostra que sim, é possível. Ele não iria pedir algo que não seria possível para nós. E amar como Jesus amou, é um amor desinteressado. É um amor que se compadece, que tem misericórdia. É um amor que busca a justiça, mas a justiça divina, não as dos homens. É aquele amor que se compromete. É aquele amor que não faz distinção de pessoas. Ama, ama e ama. É aquele amor que perdoa. É aquele amor que tudo suporta. É aquele amor que abençoa. Medite muito nisso. Busque olhar para Jesus em tudo o que Ele fez. E nós vamos ver esse amor desinteressado. Um amor que doou a própria vida para a salvação de toda a humanidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, vamos pedir a Deus esta graça. Senhor, eu quero amar, mas não com o meu amor humano pequenininho. Nossa, tão limitado. Tão miserável. Dá-me a graça, Jesus. Me ensine a amar com o Teu amor. É o Teu mandamento, Jesus. E eu quero vivê-lo. Eu quero. Mas me ensina, Jesus, porque o Senhor sabe das minhas misérias, de que barro eu sou feita. E o quanto eu preciso do Seu auxílio. Confiemos. O Senhor é conosco. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.